Olá amigos do meu canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo das nossas aventuras. Hoje estamos visitando a Inglaterra, mais precisamente Londres. Foi um passeio rápido em que eu explorei os principais pontos da cidade, andando de metrô, andando no famoso ônibus londrino de dois andares, visitando o centro financeiro da cidade, conhecendo alguns museus, algumas igrejas, vendo a agitação do final do ano na cidade, apreciando os pontos ícones da cidade, a cabine telefônica do caso, a cabine de correios, os ônibus de dois andares, as estações do metrô, como eles chamam lá, o tube, conhecendo o dragão da cidade, que é o símbolo medieval, vendo palácios, vendo construções, a arquitetura de Londres é fantástica. Eu recomendo a vocês visitarem, andarem pelas ruas despreocupados, andando de um lado ao outro, vendo tudo que essa cidade tem a oferecer. Realmente ela é um passeio único, diferente de tudo que você poderá imaginar. Para aqueles que já visitaram, sabem do que eu estou falando. Para quem nunca visitou, visite, conheça, explore. Ela mantém traços medievais, traços do renascentismo, traços do século XIX, século XX. Mesmo ela tendo sido destruída pelo fogo, ela ainda mantém o seu desenho original da época dos romanos, as pontes sobre o rio Tamisa, o parlamento, a abadia de Westminster. É assim, é muitos lugares para vocês verem. Vão com tempo, vão com paciência, um bom sapato. Depois, entrem na Londres Moderna, subam na Roda Gigante, a London Eye, e vejam a cidade do alto, vendo todas as pontes sobre o Tamisa, vendo o lado oeste, o lado leste, o norte, o sul. Vão lá, meus amigos. Vocês vão adorar. Eu agradeço a sua visita, peço para vocês clicarem lá no joinha, convidarem mais amigos, divulgarem esse vídeo, participarem do canal, que esse canal é feito para vocês, das nossas viagens e nossas aventuras. Muito obrigado e um grande abraço a todo mundo. Tchau! 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 Amém.